E ainda na noite deste domingo, por volta das 9h30, dois homens armados e encapuzados invadiram o estabelecimento comercial na rua Ludwig X, no bairro Santa Rosa, e levaram 300 reais do caixa. Eles chegaram a apontar as armas de fogo na cabeça dos funcionários. Em seguida, eles fugiram em um carro. Até o momento, ninguém foi preso. Voltamos aos estúdios.